E um policial militar, hein, foi baleado durante uma troca de tiros nas proximidades da estação Pirajá, em Salvador. Segundo a polícia, três homens teriam roubado um veículo no bairro do Retiro e aí fugiram em direção ao terminal rodoviário. Ao serem localizados pela polícia, os bandidos atiraram contra duas viaturas da PM. Durante o tiroteio, um assaltante foi baleado e não resistiu. Os outros dois criminosos conseguiram fugir. A polícia apreendeu uma pistola 380. O soldado da PM, Rodrigo Machado, também foi baleado na virilha. Ele foi socorrido para o Hospital Roberto Santos. Olha só, Calil, mais um policial, início do ano, mais um policial é ferido nessa grande Bahia. João Calil, quando é que isso acaba, hein, meu filho? Se a polícia militar não está tendo segurança, imagine nós, pobres mortais. Excelente questionamento, meu amigo, excelente. Tudo é essa. Então, a cidade hoje, Salvador, é uma cidade vulnerável nas mãos da bandidagem. É aquilo que a gente está falando. É preciso ações mais rigorosas com relação ao combate à violência na cidade. É mais um policial. Aí a gente sabe que a polícia, ela vai enviar todos os esforços para chegar até os responsáveis por esse tiro que atingiu o policial militar. E olha a chegada dele aí no hospital, ferido. Momento da chegada dele no hospital Roberto Santos, para onde foi transferido. Ele tinha sido inicialmente levado a um posto de saúde e logo depois chegou até o hospital Roberto Santos. E aí, as viaturas, policiais em motocicletas começaram a fazer um patrulhamento da cidade para tentar identificar os responsáveis por essa tentativa de homicídio, da qual foi vítima um policial militar. Adriana. Obrigada, então, mais uma vez pelos seus comentários. Quer R$ 1.200, eu tenho para você. R$ 1.200, basta ligar agora 015-719-65-3011. Você que é do interior, você que é de Salvador, só precisa ligar 99-65-3011. Quanto mais chances, quanto mais ligar, mais chances você tem de ganhar. Isso é óbvio, né? Tem que escolher aí. 1, 2, 3 ou 4. Qual envelope que tem o dinheiro? Ouça a gravação até o fim na hora que você ligar o 015-719-65-3011, tá bom? Além da dica aí, a gente vai ver agora dois bandidos suspeitos de participarem do assassinato de um policial militar aposentado. O ex-sargento que trabalhava como segurança para o empresário estava indo em direção ao carro quando foi abordado. Você vai ver claramente nas imagens do que eu estou te contando. As câmeras de segurança flagram exatamente o assalto e a reação do policial. Imagens impressionantes. Acompanha. Foi por meio de uma denúncia anônima que a polícia chegou aos dois homens suspeitos de participar da tentativa de assalto que resultou na morte do sargento aposentado da polícia militar, Edson Luiz Camargo da Cunha, de 47 anos. A polícia ainda procura o homem que seria o líder da quadrilha e autor dos disparos. As câmeras de segurança mostram o momento em que o sargento estaciona e desce do carro. Um homem de blusa clara vem em direção dele e faz o primeiro disparo. Repare que o comparsa corre enquanto o policial tenta fugir e é atingido pelas costas. Com a vítima já caída, o bandido ainda atira de novo. O sargento consegue sacar a arma, mas não acerta o assaltante que escapa. Depois, os dois bandidos vão em direção a um carro. O sargento foi socorrido, mas morreu no hospital. Segundo a polícia, os ladrões fugiram sem levar nada. Esse carro de luxo foi apreendido e, segundo os policiais, foi usado pela quadrilha no dia do crime. Os dois suspeitos tiveram a prisão preventiva decretada. Eles e o homem foragido, que já foi identificado, serão indiciados por homicídio qualificado. Que frieza, você viu? Falando em homicídio qualificado, pra você de casa entender, é quando o crime acontece por motivo fútil, banal. Cinco meses após ter se mudado da cidade de Eunápolis para a cidade de Itajimirim, um homem foi executado com 12 tiros. Mas o que aconteceu? Eu te conto agora. Edilson Borges do Carmo, 32 anos, conhecido como Pichangô. Ele foi assassinado por volta das 9 horas da noite de ontem, na cidade de Itajimirim. Segundo vizinhos, um homem invadiu a casa de Edilson pela janela e atirou com uma pistola .40, que é de uso exclusivo da polícia. No momento do crime, a mulher e as duas filhas pequenas da vítima presenciaram toda a ação, mas felizmente nenhuma delas ficou ferida. Segundo a polícia, o assassino fugiu em um automóvel com mais três pessoas. O delegado que investigou o caso informou, ainda que a vítima já tinha passagem pela cadeia de Eunápolis, era investigada, olha só, investigada por tráfico de drogas, mais uma vez o tráfico de drogas, né? Na residência de Pichangô foram encontrados dinheiro, dois veículos e uma balança de precisão. Ninguém foi preso até agora. E em vitória da conquista sudoeste do estado Minha Cidade, olha só que Minha Cidade os assaltos a ônibus estão tirando a tranquilidade da população. Câmeras do circuito interno dos coletivos flagraram algumas destas ações criminosas e o Bahia Noir tem as imagens para mostrar para você. Acompanhe. Observe este flagrante. Um homem encapuzado entra no ônibus com uma arma e rende o motorista. Enquanto isso, o comparsa dele vai até o cobrador e leva todo o dinheiro do caixa. Uma criança testemunha toda a ação, que dura menos de um minuto. A cena está virando rotina no transporte público de Vitória da Conquista. Somente este ano já foram registrados cerca de 10 assaltos a ônibus coletivos em Vitória da Conquista. Número semelhante ao mesmo registrado em todo o ano passado. A maioria dos crimes foi praticada pela mesma pessoa, um adolescente de 16 anos. Ele já foi detido quatro vezes, mas continua solto, já que na cidade não existe um centro de internação para menores. Infelizmente, é registrado a ocorrência e ele é liberado. Agora a gente pede para a população que não desista, continue informando, continue ligando para o 190, que a gente vai continuar fazendo a apreensão dele. Nas imagens do circuito de segurança, o rapaz é flagrado agindo outras duas vezes. Numa delas, ele e o comparsa rendem o motorista e roubam o cobrador. Nesta outra situação, eles ainda passam pelo corredor do veículo e levam objetos dos passageiros também. Um risco para todos que estão dentro do ônibus. Além de trazer insegurança para a população também dentro do carro, o nosso funcionário também fica inseguro. Em Vitória da Conquista, existem 160 ônibus que fazem o transporte público. Segundo a polícia, os assaltos ocorrem com mais frequência nos bairros periféricos da região oeste da cidade. Por causa da onda de assaltos, os motoristas vivem com medo. Muito medo. A gente sai para trabalhar, não sabe se volta com vida. Conquista, minha cidade, quando eu morava lá era tão tranquila. Olha só como é que está. Você vai ver agora, você é de casa, vai acompanhar como é o submundo da prostituição. Da prostituição. Casarões em bairros nobres são usados no mercado do sexo. Na maioria das vezes, os locais são discretos. Ninguém imagina o que tem lá dentro. Mas lá dentro acontece de tudo. Você é de casa, sabe quanto custa um programa? Quanto uma prostituta ganha? Quanto que ela divide com a dona da casa? Quantos clientes uma prostituta atende por dia? Quantos clientes entram por dia nestas casas de prostituição? Você vai saber tudo isso. Todas essas respostas estão na reportagem que eu apresento a você agora. Luxúria para quem pode pagar. Boates de alto padrão. Acompanhantes vivas. Belas mulheres vendidas em catálogos. Ou na internet. Em bairros de classe média alta, as casas prevês acima de qualquer suspeito. Mas que escondem um esquema de exploração sexual. Nossa produtora vasculha os classificados do jornal. E liga para uma casa prevê. Finge procurar emprego. Eu queria saber se eu posso conhecer a casa. Fazer uma entrevista, saber como é que é o esquema. Após esse embarque aqui, eu converso com você. Dá uma batadinha. Com uma câmera escondida, a produtora vai até o endereço. Oi, senhora Silvia. Sou. Acabei de ligar o meu alunço. Oi, senhora. Tudo bem? Trabalharam? Eu trabalhava na rua e agora eu quero ter um lugar mais tranquilo. Se você tem vontade de trabalhar, você sai daqui pelo menos, sabe, com 150 ou 200 reais todo dia. Então, é totalmente diferente. Ela pede mais detalhes sobre o esquema da casa. Silvia deixa claro que os lucros são divididos. E aqui, como é que é? Tem horário? O que é? É meia hora, claro. De uma hora, oitenta. Perto dali, vamos até outra casa do sexo, indicada por Silvia. O que é o privê? Que vem quantos, quantos mais ou menos clientes eu consigo atender por dia aqui? Não sei quantos clientes conseguem atender, mas a quantidade de clientes que vem é caro. Um sofá, um cliente aguarda para ser atendido. Os homens não param de chegar. Se interessar, você vem amanhã às dez. Faz uma roupinha clara, preservativo, gel. Tá bom? Bom. Dias depois, voltamos às duas casas privê. E dessa vez com a repórter Tatiana Brasil. A mesma mulher que falou com a produtora sai na porta. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aqui nessa casa, que é a casa de prostituição? É, casa de garotas. De garotas de programa? É, é uma república, né? Ela se independente. Por quê? Minha produtora veio aqui e fez umas imagens de você recebendo, falando de valor, de garotas de programa, do programa de 40 reais e tal. A mulher não sabe como reagir. Você sabia que isso é crime? Claro. E aí, então, quem que é responsável pela casa? Se eu sou responsável pela casa, eu não vou falar que eu sou responsável. Abordamos um homem que saía do local. Ele confirma que o lugar é uma casa privê. Decidimos ir até a outra casa do sexo bem próxima dali. Da primeira vez, fomos recebidos por uma mulher chamada Silvia. Mas, dessa vez, com a câmera... Oi, Silvia? Posso falar com a Silvia? A Silvia não está. Você que é responsável aqui? Como é que eu sou não? Posso falar com você? Não, eu sou responsável. Não está, está ali. Obrigada. Meia hora, vai. Antes de uma hora, eu entendi. A gente está tão bem. Vou dizer o quê, né? Está aí. Conhecendo o submundo do crime através de uma reportagem especial da Record. E um jovem foi assassinado no bairro de Plataforma, em Salvador. Mais um jovem. De acordo com a polícia, não é novidade. O crime está relacionado entre uma rixa, entre traficantes.